Olá, Estância Alto da Boa Vista, hoje em festa, e a culpa dessa festa é essa pessoa especial que está aqui do meu ladinho, é o Onofre Cândido. O Onofre Cândido, lá da cidade vizinha mineira de Ibiraci, veio aqui para a usina de Estreito e veio trabalhar e teve esse emprego como o único emprego da sua vida, Onofre. Exatamente. Primeiro, bom dia, né? Faz de conta que agora é bom dia. Bom dia, né? Começamos agora. É, lá no Estreito, onde ele viveu por toda a vida, se falar Onofre Cândido lá, nada, né? Nada. Então tem que falar o quê? Bela Forte. Ah, então, ele está colhendo mais uma flor no jardim da sua vida. Essa flor é de número 82, é isso? Ah, Beraba. É isso? É isso mesmo. É isso. E também está presente aqui hoje na Estância a banda Relô Rolô, que tem por parte um dos seus netos, que é o... Rafael. Não, o neto é o Túlio. Túlio. E o sobrinho? Sobrinho. Rafael. Rafael, exatamente. Todos os integrantes da banda Relô Rolô. E daqui a pouco a banda Relô Rolô estará no palco da Estância Alto da Boa Vista. Valéria, qual que é a palavrinha mágica, aquela... Aquela mensagem para o seu pai hoje, pelos 82 anos? Eu quero dizer para ele, do fundo do meu coração, que ele é o melhor pai do mundo e que se não fosse ele, ninguém estaria aqui hoje. E que às vezes eu até estou emocionando já, porque sem ele eu não sei o que seria da minha vida. Desejo toda a felicidade do mundo para ele, peço a Deus que dê bastante saúde para ele e que ele continue sendo essa pessoa amada por nós e por todas as pessoas que conhecem ele no estreito. Juninho do Bela, Juninho, o que você diria para o seu pai agora? Porque 82 anos é uma data invejável. Primeiramente, adeus, amém e obrigado. Alcimar e família, obrigado. Que Deus continue nos abençoando e que conserve essa dádiva de 82 anos. Não queria falar essa palavra de inveja, mas eu acredito que é benção, né? Deus existe e a gente tem que se alimentar do pão, da água e do vinho. Se alimentar do berço que viemos da terra e valorizar as pessoas verdadeiras. Obrigado novamente, Nosso Mar. Eu disse invejável porque é invejável mesmo, 82 anos. Com essa saúde, junto, estou agora com a Tânia, sobrinha do aniversariante. Oi, tudo bem? Estância Boa Vista, lugar muito bom de se vir. E quem quiser pode vir, tem os contatos, né? Para vir, aniversário top, aqui do meu tio. Estamos todo mundo aqui reunido agora. Uma recepção muito boa. Muito obrigada. E aí Se inscreva no canal. 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 Não tem palavras. É só coração. Eu quero dizer uma coisa. Diga, meu amigo. Eu quero dizer que você é muito amado. É muito amado. Muito amado. Sinta esse amor hoje. Nossa, de coração. Porque a gente se ama demais. Até repito, de verdade. Viu, meu pai? Eu queria pedir a palavra. Eu queria pedir a palavra. Eu queria pedir a palavra. Aquela salva de palmas. Aquela energia. Eu quero pedir a palavra. Você tem alguma coisa aí pra mim? Eu sou a família Bela Conte, agradecer todo mundo que tá aqui. Realmente são pessoas que estão no nosso convívio diário, que a gente ama, que faz questão do Bela todos os dias, de saber como é que tá, onde tá, se tá bem, se não tá, que reza por nós, que nós rezamos por vocês. Então a gente espera que essa parceria, essa amizade, esse amor, essa alegria, continue por muitos e muitos anos, que seja sempre recíproco de nós pra vocês, de vocês pra nós. Antes de a gente comemorar a Bela Idade do Bela Conte, nós vamos agradecer primeiramente a Deus. Independente da religião, sem Deus nós não somos nada. Agradecer a vida, a saúde, a família, os amigos, por estarmos aqui reunidos com essa fartura de comida e de bebida. Então independente da religião, vamos fazer um Pai Nosso, um Ave Maria, pra agradecer a todos vocês. Ah, e também agradecer ao Cimar e a família que nos recebeu com tanta alegria, com tanta disposição. Muito obrigado, Cimar. E essa oração também é dedicada a vocês, é esse lugar maravilhoso que nos proporcionou um dia também inesquecível, tá? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E viva o Bela Fonte! Música 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 Esse ano de novo aqui. E tudo que está aqui, está aqui. Muito obrigado para o seu Mara. Esse menino aqui, não tem como falar. O dele, falar com ele, eu nem sei falar com ele. Ele tem mais categoria do que eu. Não tem categoria. É coração para coração. Coração gigante. Gigante mesmo. É de mar a conta. Se o Mar, Deus te fale com tudo, nós sermos juntos. Até o dia inteiro que eu fiz aí, nós sermos aqui, nós sermos ali. É aqui. Meu Deus, o meu Deus, eu venho a ser aqui. Aplausos 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 Aplausos